Aí moçada bonita, bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, galerinha, vou falar até baixo que tá muito cedo aqui pra não tá falando tão alto aqui dentro do apartamento moçada, moçada, todos estão vendo né, tô pela cozinha, eu ia correr, já não, tá chovendo muito e tá frio, então resolvi moçada, vou passar pra volta, tentar do meu jeito, mas vocês vão se surpreender com o tempo o resultado que dá galerinha, vou tentar passar uns três exercícios que eu faço aqui na cozinha sempre, eu sempre gosto de fazer aqui, que é minha cozinha, que é um espaço legal moçada, então eu sempre gosto de fazer esses exercícios aqui, quando eu vou correr, não tô indo na academia, eu faço em casa moçada, é exercício simples, mas dá um resultado tremendo com o tempo, e começa aqui ó, vou mostrar pra vocês, é do meu jeito, é do meu jeito, eu sou meio atrapalhado pra, ó, eu faço um agachamento, ó, do meu jeito, sempre eu faço, você pode fazer na sua casa, qualquer local moçada, não tem um específico, eu gosto de fazer na cozinha, porque a cozinha sempre aqui é, é, eu tenho bastante espaço, e porém, tô longe dos quartos, tô longe de tudo, tô mais sossegado aqui, e então, eu começo a fazer tipo, um alongamento e um agachamento, moçada, qualquer exercício, mexe com todos os teus músculos, não é só músculo localizado, não, qualquer exercício que você está fazendo, mexe com todos os seus músculos, tudo bem, localizado é bacana, é, mas todo, todo tipo de exercício que você vai fazer, moçada, bonita, galeria, bonita, e do meu jeito, eu vou passar do meu jeito, vai, se não se prender, moçada, com o tempo, você vai ter um tremendo resultado, ó, o primeiro, é um exercício que eu vou começar a fazer pra você, é uma demonstração, moçada, é tipo um agachamento e um alongamento, no mesmo tempo, ó, eu venho aqui na minha bancada, na pinha, ó, ó, vem aqui, ó, vem aqui, ó, segura aqui, ó, flexão, abre aqui, ó, aqui, ó, aqui, vai, aqui, ó, ó, mas, eu faço um apatocínculo de 12 ou 15, moçada, ó, aqui é a demonstração, tá vendo, ó, ó, segura aqui, ó, pode fazer, ó, ó, um agachamento, moçada, e também, os seus braços estão aqui, pega todos os músculos que você imagina, ó, pode fazer, galera, esse exercício aí, vai, umas 4, 5 vezes de 15, entendeu, você vai ter um resultado tremendo, outro exercício com agachamento, que pega, pega o ombro, pega todos os músculos, bíceps e tríceps, viu, pega tudo, moçada, não é só exercício localizado, não, eu vou fazer outro exercício com agachamento, pegando o bíceps e o tríceps, olha, você pega uma cadeira, eu faço com a cadeira, essa cadeira aqui é pesada, moçada, que é madeira maciça, então pega essa cadeira aqui, ó, tá vendo, e faço mais ou menos 4 ou 5 vezes de 15, ó, tá vendo aqui, ó, sempre vem que fica aqui, ó, olha, pai, pois é, pai, isso aqui, ó, você vai ter em todo o seu organismo, em todo o seu corpo, o resultado tremendo, faça, ó, vocês sabem que eu gosto de esporte, né, eu vou adaptando tudo do meu jeito, olha, tá chovendo muito lá fora, ó, pois é, vocês vão se surpreender, com o tempo, o resultado, desse exercício em casa, entende, não é só, você não tem que fazer exercício físico, não é só em academia não, gente, você pode fazer em qualquer lugar, se você não pode pagar, se não, se adaptar em qualquer jeito, é um exercício que você pode fazer, caralho, qualquer jeito, olha, eu vou repetir de novo, cansa, tá vendo, e eu tô preparado, você sabe, viu, com o tempo, com o tempo, o resultado vai ser tremendo para você, gente, faz de conta que esse exercício que você faz, com aplicação a longo prazo, na sua proposta, está, mostrou, estamos envelhecendo, no meu carro, estou envelhecendo, 5x5, me sinto muito bem, e vocês veem que eu como de tudo, né, não faço dieta, não faço nada, tomando cervejinha, vocês veem que eu tomo, eu faço de tudo, mas sim, mas só que eu coloco na minha vida, um exercício físico, ok, ó, vou repetir de novo esse aqui, gente, é muito bom esse exercício aqui, além de você ter um agachamento, pega bíceps, pega o tríceps, pega tudo, gente, é um músculo tobinho do seu corpo, não é só localizado, não, pega a ala, tudo você imagina, sabe como você vem aqui, essa cadeira é pesada, tá vendo, ó, ó, levanta aqui, deixa aqui assim, e a perna aqui, ó, 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 eu faço sempre, de 12 a 15, vamos lá galera, isso aqui não é, vaidade não, nós precisamos mesmo, do exercício físico, da nossa vida, gente, do corpo e venecer com qualidade, gente, e eu não tomo nada, todo tempo em alimentar bem, e meio do pé na jaca minha, ó galera, e eu posso fazer aqui na cozinha, que na hora, que você cansa galera, na hora que você cansa, eu tenho uma argolinha fresquinha aqui, eu venho aqui ó, pego uma argolinha, viu, tudo é, sempre faça, não importa onde você esteve, põe o exercício físico, no, na sua vida, o resultado, galerinha, vai ser tremendo, todo o cedo, sabe, é, 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 muito bom, a minha fresquinha é boa, hum, ó, e outro exercício que eu vou passar pra vocês, que é muito bom, simples, mas eu vou finalizar, tem mais dois exercícios com, a gente, um soco, ó, esse aqui, muito bom mesmo galera, pro ombro, a gente, é pro ombro, que eu falasse, isso, isso, é outro exercício que é importante, o resultado galera, é tremendo, ó, você vem aqui nessa coisa, com a cadeira nessa coisa, aqui, tá vendo, ó, 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 aqui ó, 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 Tá vendo? Aqui é um exercício que eu faço na cozinha, que tem um espaço legal. Eu não encontro aqui nesse espaço, por causa da arraba girada. Pois é, carrega, olha. Eu não descanso muito aqui, não descanso. Não quer um vídeo que eu tô fazendo aqui, então eu não vou dar espaço não. Tô fazendo direto, sabe? E outro exercício aqui que eu vou passar pra vocês. Abdomen, é aquele, ó, vou repetir esse aqui, né, ó. Aqui, você pega bem firme, ó. Gente, você viu, dá um resultado tremendo, tá vendo? Ó, carrega, ó. Isso é que não tá ficando aí na terra, mas dá um resultado legal, tá vendo? Muito bom, cara. Contento, tô vendo? Adoro. Ó, bem firme, ó. Você pega bem firme aqui, ó. Ó. Pois é, carrega, é muito bom. Vocês vão surpreender com o tempo. Essa poupança tem que fazer um rendimento pra vocês a longo prazo. Tem até brincadeirinha que eu faço assim de poupança, mas é que isso aí é muito gostoso. Mas aí você tem que fazer por prazer, não tem que fazer por obrigação. Tudo que você for fazer na sua vida, faça com prazer, faça com leveza, que seu corpo vai aceitar melhor. E você vai, você vai gostar com essa coisa que eu gosto, gente. Então, exercício físico, esse tipo de vida limpa, simples, eu gosto. O último exercício aqui que eu vou mostrar pra vocês, você sabe? Um abdômen, na cadeira, não vai fazer muito surpreendente, bom tempo. Ó. Galerinha. Na cadeira mesmo, tá vendo? Você vem aqui, senta aqui, tá vendo? Estica a grana e puxa aqui, ó. Ó. Ó, peraí. Um abdômen. A gente faz a série de contas, se você quiser aguentar. Quatro. Dez. Quatro de quito, ó. Ó, galera. Tá vendo? Tá vendo? Ó, galera. Um exercício físico, simples. Acho que dá hora de botar o trem mesmo do governo. Cinco de trinzinho aqui, ó. Me sinto bem pra cá. Só não vou mostrar o cantinho pra vocês, não sabe? Mas tô vendo. Eu tô aqui com o meu cantinho também, tá com a gente pra sempre. Ok? Pois é, galera. Peraí, minha moçada bonita. Tá chovendo muito lá fora. Tiago, eu vou fazer o exercício. O que eu vou fazer? Vou gravar e vou mostrar. Tô sozinha. Primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de exercício em casa e mostrando pra vocês. Moçada, eu não sou professor de educação física. Eu gosto da vida, ok? São coisas que você pode assimilar e colocar o que você estiver. E vai fazer um beijo tremendo pra vocês. Moçada, desejo um bom dia pra todos vocês. Uma terça-feira bacana. E todo mundo fique na Santa Carta, ok? Galerinha, um beijo no coração e todo mundo. Tomou junto, ok? Exercício na corinha com o Oscar. Não é receita. É um exercício físico pra queimar as calorias da receita do Oscar. Moçada, bonita. Todo mundo junto. Fique todo mundo na Santa Carta. Galerinha, um beijo, um beijo pra todo mundo. Beijo, beijo. Beijo, beijo, moçada. Fui. Beijo pra todo mundo. É panto, moçada, mas pode fazer exercício. Vai dar beijo no coração de todo mundo. O resultado vai ser tremendo.